Vamos! Vamos, vamos! Vem com a bonita! leta!!! Eu vou separar, depois eu vou pegar lá, meu irmão. Não, vai, 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 vai. Agora é, Sandra Marfa. Sandrinho, vai. Beijo do Maestro pra você. Minha rainha. Vai emendar um no outro, depois eu vou botar aqui. Vai de novo. Cris, minha rainha. Cris Ferreira. Beijo do Maestro primeiro. Vamos lá. É só mulher, mano. É só mulher. O cara tá voando. Tá voando, tá voando. Diego, o nosso filho. Diego, mil graus pra! Estou emocionado. Beijo do Maestro no lento do seu pai. Tem mais. Eu sei que estou emocionado. Eu não jogo muito. Guaguinho. Guaguinho, meu filho, o Lino de Praia! Escreve lá, galera. Beijo do Maestro no lento. Beijo, beijo. Tem mais. Calma, calma, paciência, desmestre para você. 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 Calma, paciência, desmestre para você.